Bora, Zé! Robertino Brissada Antônio novo, Robertino Brissada, vai, vai! Me amores é a vida que não sopra a vida Esse caso eu e você somos a nova viva Olha, começou no final, passa na cabeça Até com belo dia, esse dia chega Chega chamado pelo amor, que chamou de amor A boca que falou, que ama, fala que acabou O nosso pra sempre, que era pra sempre Envenimento ao rigor Apesar Mesmo que sair da tua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu estou da neva, Zé! Mesmo que você diga Foda-se só por um momento A maior sabedade De todos os tempos É verdade A maior sabedade De todos os tempos Toca Zézinho, toca Zézinho, toca Zézinho Atualizei, vou, vou, se voar! Atualizei, vou, vou, se voar! Na missada Olha, começou no final, passa na cabeça Até com belo dia, esse dia chega 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 chamado pelo amor, que chamou de amor A boca que falou A boca que falou, que ama, fala que acabou O nosso pra sempre, que era pra sempre Envenimento ao rigor Apesar 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 de não valer o álcool Que eu estou da neva Mesmo que saia da tua vida Apesar de não valer o álcool Que eu estou da neva Mesmo que eu te diga Foda-se só por um momento A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra tocar na pijada, rola! Cê é Robertinho ao vivo Vai! Bora, neguim, bora, neguim, repertório novo aí Robertinho Domingo Pereira da S10, Fragma Tudo pelo nosso repertório novo aí É tudo no São Paulo Olha os negócios melhorando, filho Olha os negócios melhorando, filho Vai! Vai! A forma que você já tava, formiguinho, parecia ser Meu Romina Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal É que ela tem uma sentadinha Gostosinha Também diferente Você é diferente Até mais diferente Em todas as bocas Você é automível Beijei em outra cama Experiência horrível Era pra boquinha, liguei Era pra teudiar Eu amei Era pra teudiar Eu amei Era pra teudiar Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal É que ela tem uma sentadinha gostosinha também diferente Você é diferente até das diferentes Em todas as bocas, você é outro nível Deitei em outra cama, espere em sorrir Olha que era pra do que a liguei Era pra teu dia, eu amei Era pra ser assim, mas eu achei bem gostosinha Era pra do que a liguei Era pra teu dia, eu amei Era pra ser assim, mas eu achei bem gostosinha Você é Robertinho da Pisa? Vai, vai, vai Robertinho da Pisa Robertinho da Pisa Olha na porta de uma roteca largada daquele retântico Camisa amarela, cigarro no ouro, recope na mão Não olhe de campo de olho rogando esse cidadão Que nunca sofreu por amor Que atira o primeiro retântico Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo Do rei do carro em café Essa bandida quebra o coração na cama Gêmea tem isso que ama Depois esquece de ver Olha na porta de uma roteca largada daquele retântico Camisa amarela, cigarro no ouro, recope na mão Não olhe de campo de olho rogando esse marafolino Que nunca sofreu por amor Que atira o primeiro retântico Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo Tá amando o outro corpo Do rei do carro em café Essa bandida quebra o coração na cama Gêmea tem isso que ama Depois esquece Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo Do rei do carro em café Olha aí, os negócios melhoraram, pai Na cama Gêmea tem isso que ama Depois esquece De ver Diga nada, vai Chama! Cê é Roberto na pisada de Pernambuco Rio Grande do Norte, pra todo o Brasil As mentindo, hein? Tu mole já pecando, hein? Onde está meu amor? Onde está meu amor? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir o ódio dela no rolê Prostituto A doida até minha mãe Hoje a gente ia empilhar Quando não vai pegar De aquela cara não passa A doida da rogada Põe só num bolê E ela me apegar E aê? Vai Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o óleo dela no rolê O óleo dela no rolê Prostito do vagabundo Te ligando é só chamada redonjada Você na rua, eu em casa, naquela vara Não chama nada, não é a voz assim, vai do lado E a gente larga, que é larga não passa A noite inteira na cama pelada Tá doida que é varada, que é pra que eu saia Que é larga não passa a noite inteira Tá doida que é varada, que é pra que eu saia me apegar Epa! Tapa, tapa, tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba Chava! Tá doida que é varada Opa! Tapa, tapa, tapa na raba Muito bom, muito bom Tapa, tapa, tapa na raba Seu Robertinho na pisada vai beber Olha a boquinha, olha a boquinha, olha a boquinha Tapa, tapa, tapa na raba Opa! Tapa, tapa, tapa na raba Opa, tapa, tapa na raba Albertinho na pisada Atualizou o repertório novo, vai! Ixi! Esse tempo de correr atrás Já passou desse coraçãozinho aqui Que tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua bebê Se prepare pra correr Se prepare pra chorar Se prepare pra beber Se prepare pra venhar Quando vê Essa bobinha da boca beija Se prepare pra roer Se prepare pra ligar Se prepare pra surpreender Se prepare pra chorar Quando vê Robertinho Esse tempo de correr atrás Já passou desse coraçãozinho aqui Que tanto apanhar calejou Tô me amando mais Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua bebê Vai, vai, vai Se prepare pra correr Se prepare pra ligar Se prepare pra sorrir Quando vê Essa bobinha da boca beija Se prepare pra roer O negócio vai, meu pai Se prepare pra chorar Quando vê Você virou Se virou Se transformei na pizarra Igualizando Lembrei que tô a bloquear É muita raiva misturada com tristeza Descerando dando porrada na mesa Derramando o cerveja Tô no boteco da esquina, a velha descer Eu errei brigando e balanço no suílio Depois de um dia de trabalho Já é perdida E me bateu uma sauda E me bateu uma sauda Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu, coração não bebeu Nunca mais recaí, só que agora bebeu Eu sei ninguém linda E me bateu uma sauda E me bateu uma sauda 99125003 Olha eu aqui É caindo outra vez Lembrei que tô a bloquear É muita raiva misturada com tristeza É sarana da porrada na mesa Derramando o cerveja Lembrei que tô a bloquear É muita raiva misturada com tristeza É sarana da porrada na mesa Derramando o cerveja Eu tô indo no boteco da esquina, a velha descer Eu tô indo no boteco da esquina, a velha descer E me bateu uma sauda E me bateu uma sauda Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu, coração não bebeu Agora bebeu, eu achei ninguém linda E me bateu uma sauda Eu sei que eu não posso ligar 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 É muita raiva misturada com tristeza É sarana da porrada na mesa Derramando o cerveja Lembrei que tô a bloquear É muita raiva misturada com tristeza É sarana da porrada na mesa Derramando o cerveja Vai beber, vai beber Robertinho Vai beber, vai beber, vai Lembrei Menino! Atualizou o repertório, Robertinho, vai, 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 vai Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que nunca te amou Eu pensava que era amor, ela queria condição Volta a mãozão, tô viciado nessa tua equilíbrio Tô laçando a revolada nesse teu olhar sapato Nessa menina, vai dar revolada Vai, vai, vai Pra talada, na grama, que tal, pera 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 E toma, toma, rapu, rapu Dentro do depato, e toma, rapu, rapu Vai, vai, vai E toma, rapu, rapu Dentro do depato, toma, rapu Epa! E toma, toma, rapu, rapu Dentro do depato, toma, rapu Aí, vai Tá isso aí, vaqueiro Tá isso aí, vaqueiro Menino Meu vaqueiro reinado Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que sabia do louco Eu pensando que errando Ela queria conversar Ó, tá, mozão, tô viciado Nesse teu rebolado Que com a corinha tem sapato Vai, 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 bebê Vai! Pra talada, na grama, que tal, pera 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 Epa! Gosta lá em casa, eu vou te dar um xa É, é verdade Gosta lá em casa, eu vou te dar um xa Ena, não vai, 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 vai E toma, toma, rapu, rapu Dentro do meu quarto e toma, toma, rapu, rapu Dentro do teu quarto e toma, toma, rapu, rapu Dentro do teu quarto, bora Meu raqueiro reinado, meu raqueiro reinado Fala, seu raqueiro referenciado Cê é o Robertinho de Misericórdia Robertinho de Misericórdia Segura o rei! Xau! Essa daqui é pra mulherada, que gosta de madrugada Bem gostoso Ei, ei! Eu tô de madrugada Desse aqui tá com saudade Isso é covardia, sacana Sabe que eu não resisto Olha, rapaz Olha meu ponto fraco Essa vozinha no ouvido Epa! Vai, bebê Me pede pra fazer As parada louca que eu faço com você As parada louca que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer As parada louca que eu faço com você Não tem dia Não tem hora, não tem lugar Na sala, no quarto, no sofá Quando quiser É só mensar Sabe que eu não resisto com você Sabe que eu não resisto com você Agora que para você Bora, 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 bora Vamos lá Chama na pegada Olha que eu não tô querendo ser teu namorado Mas tô te querendo aqui do meu lado E tudo que cê faz a gente já fez na vida Por isso volta e meia você me liga Mas tá fazendo um tempo eu não recebo a ligação Ele deve estar se confiando rastreando sua ligação Achando que alguém roubou meu coração Eu só quero te ter quando eu te pegar na mão É de saudade da porra de me pegar na tua casa É de saudade da porra de me pegar na tua casa É de saudade da porra de me pegar na tua casa Ai que saudade da porra Do genitinho que você é negócio mais patrão Meu cabelo você fica louca e na pés de mar Robertinho Eu quero todos O conjunto É de saudade da porra Robertinho na pisada Chama filho Puxa coronel É da pegada no suíço É da pegada no suíço Robertinho A pisada Cabeça brinca é um cidadão de ver Um empresário que precisa relaxar Vem de semana ele secou a novinha Patrocina o churrasco Em pleno alto mar Amor gerada de copo na mão E dividindo o rei Tudo está na rede social Quem vê de longe Ela a banca de patroa Mas ela é da zona Quem vê pensa que é a dona Aqui o dono da mancela Cabeça brinca Tem bando de champanhe Toda linda de balança Olha aqui na roda da céu Com mais novinho Coroado Aparece Olha aqui o dono da mancela Cabeça brinca Com mais novinho Cabeça brinca Vem a solvinha Na roda da céu Tutupanão e Guinho Coruba Não aparece Vai Chaba Cabeça brinca é um cidadão de ver Um empresário que precisa relaxar Vem de semana ele secou a novinha Patrocina o churrasco Em pleno alto mar Amor gerada de copo na mão E de biquíni violento Quem vê de longe Ela banca de patroa Mas ela é da zona Quem vê pensa que é a dona O dono da mancela Cabeça brinca Tem bando de champanhe Embora da de Embora da de Rapaz Ovinha na roda da céu Pega junto, moleque Olha aqui o dono da mancela Cabeça brinca O dono da mancela Cabeça brinca Vem a solvinha Na roda da céu Tutupanão e Guinho Coruba Não aparece Robertinho Na pisada Bora Júlio Marcelo Sucesso Robertinho Tá tocando o paredão Do meu parceiro Pereira Vai Pereira Vai Pereira Primeiro CD Robertinho 2003 Só cheio derramando Monsivar Robertinho Na pisada Eu vou chamar Negócio dela de Tupi Eu vou chamar Negócio dele Eu vou chamar Agora vem, agora vem Negócio dele Eu vou chamar Negócio dele Eu vou chamar No meu nome Eu vou chamar Na roda É a dança do verão Homens e mulheres Todos vão querer dançar Nessa pisadinha não tem hora pra acabar Sucesso Robertinho pra tocar no panel Nessa pisadinha não tem hora pra acabar E se ver tu vai se arrepender E ela é barraqueira E nunca ligue pra mim Nunca mande mensagem quando ela estiver E ela é barraqueira Eu já sabia que gostava de barrar Eu já sabia que a menina era assim Essa mulher me bagunha quando eu passei Os meus amigos não me chamam pra festa Minha família se abasteu de mim Meu Deus do céu, eu sei o que que eu vá Essa mulher só quer viver o fim Não se aproxima de mim quando ela estiver Pra se arrepender E ela é barraqueira Eu já ligue pra mim Essa mulher me acelerar E ela é barraqueira 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 E ela é barraqueira